Viva as terras de Serzedo 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 Mas o caso está ruim, para vos dizer é que estou. Para vos dizer é que estou ruim, estamos sujeitos a tudo, porque a guerra começou. Mas eu para a guerra não vou, estou velha, sou cantadeira, olhai que a minha guerra é aqui com sua alheira, é aqui com sua alheira, com o raio deste anzoneiro, que se ele se distrair, vai já o primeiro mordeiro. Estou no caminho em algo, eu nasci para ser guerreiro, estou no caminho em algo. Estou no caminho e não recuo, mas olha, grande morteiro, nesta hora saíste-me tu. E ao ser disparado, e olha ao ser disparado, ela nem é magra nem gorda. Ela nem é magra nem gorda, antes de bater no obstáculo, ou lhe vai se esborrachar toda. Casamento, dia de boda, casamento, dia de boda, já dizia a minha tia. Já dizia a minha tia, tem cuidado, sou alheira, não entres em guerra fria, nem te metas com o morteiro dos maiores de artilharia. Olha que eu já sabia, olha que eu já sabia, que isto que era a doer, se acaso tu fazes guerra, és o primeiro a morrer, és o primeiro a morrer. Já tens o tempo contado, e também é o que interessa, está o cemitério ao lado. Distingo a água do vinho, distingo a água do vinho, na cor e no paladar. Na cor e no paladar, não entres por esse caminho, que acabas por te barrar. Eu venho para batalhar, eu venho para batalhar, sou homem, não sou canalha. Sou homem, não sou canalha, e venho bem preparado para o campo da batalha. Dizem que o barco que encalha, dizem que o barco que encalha, eu nasci na minha terra. E eu nasci na minha terra, tu para o campo de batalha, traz sempre armas para a guerra. Cão que ladra-me num ferro, cão que ladra-me num ferro, outro começa a ganir. Outro começa a ganir, mas o soldado mais forte é o primeiro a cair. Num banho para guerrear, num banho para guerrear, eu tenho um bom coração. Eu tenho um bom coração, olha, eu sou comparado, menino São Sebastião. Ele ingressou no exército, ele ingressou no exército, mas homem que nunca irá. foi homem que nunca irá. Antes que irá seguir a Cristo, enquanto andou na terra. Para Madeira usa o serra, para Madeira usa o serra, olha, tira o passaporte. Olha, tira o passaporte, é bom ter a mesma sorte. Sou mulher de grande porte, sou mulher de grande porte e de grande coração. E de grande coração, acredito em milagres, e em São Sebastião, e em São Sebastião, eu vou por caminhos e estradas, peço-lhe que a guerra acabe, tantes cairem as suas entradas. Que ninguém se agarra a vida, que ninguém se agarra a vida, que ela não é um mistério. Que ela não é um mistério, é simplesmente um caminho, do verso ao cemitério. São Sebastião morreu, São Sebastião morreu, oh menina quase nu, eu também hei de morrer, olha, um dia e mais duro. No fim a terra é quem me cobre, tenho de morrer um dia, no fim a terra é quem me cobre, mergulhou tempos da igualdade, tanto o rico como o pobre. Tiveste uma ideia nobre, tiveste uma ideia nobre, meu santo, meu serafim, por acaso tem razão, falo grego e latim, mas não olhei que a pena que é, é o homem não pensar assim. O Putin começou, o Putin começou, que ele é pior que os ciganos, que ele é pior que os ciganos, e olha, foi atacar os pobres ucranianos. Foram-lhe dando a mão, foram-lhe dando a mão, só se colhe o que se semeia, só se colhe o que se semeia, os eram sem prontidão, os do lado da Coreia, os do lado da Coreia, a cantar ninguém me ensina, agora na terra santa, a guerra da Palestina. Escuta bem, minha menina, Escuta bem, minha menina, isso é de gente louca, isso é de gente louca, mas entram em conflito, Guimarães com a Europa. E quem é bom, não chegava, eu volto a dizer a dílvia, olha quem é bom, não chegava. Olha quem é bom, não chegava, e a guerra começou, e tão cedo não acaba. A nossa também não vai acabar, a nossa também não vai acabar, menina, a qualquer hora, só damos aqui o fim, quando o povo se for embora. Se um rio, outro não chora, Se um rio, outro chora, que lá fora queia o neve. Lá fora queia o neve, mas não há onda da verdade, cada um paga o que deve. Tu olha e anda mais leve, Tu olha e anda mais leve, Escuta esta menina, Escuta esta menina, E sabes que da cabeça, Adília e ela ouça fina, Recolha que Israel, Quer dominar a Palestina. Vai ser uma triste sina, Vai ser uma triste sina, E uma triste jornada, Botonha que é Palestina, Por Jesus foi abençoada. Que façam o que quiserem, Que eu levo na sua terra, Que façam o que quiserem, Que façam o que quiserem, Mas aqui hoje o lema, É de bater-me com esta mulher, Vem de cascola ao pescoço, Vem de cascola ao pescoço, E traz um lindo capote, E traz um lindo capote, Mas tens de fazer muito esforço, Para foder o melhor, Quem tiver um burro que tu bote, Quem tiver um burro que tu bote, Eu canto a desgarrada, Mas para dar cabo do banho, A mim não me custa nada, Cala a tocar a safada, Cala a tocar a safada, Porque a vila não é louca, Tu dissestes que a guerra, Era entre Guimarães e Araúba, Na primavera canta a polpa, Na polimera canta a polpa, E eu vou ter tiçado os cães, E eu vou ter tiçado os cães, Olha cá o homenzinho arouca, Com gás cinco de Guimarães, Por isso tu tem cuidado, E não te metas na lama, Olha que os heróis de Araúca, O meu menino tem fama, E são daqueles mais ásperos, Que não caem em qualquer cama, Cala-te e não digas mais, Para não perder a fama, Cala-te e não digas mais, Cala-te e não digas mais, Mas olha a mulher da outra, Procuro os de Guimarães, Hoje vim a te cantar, Hoje vim a te cantar, Que o sorvielo está em festa, Que o sorvielo está em festa, Mas já vi que o homem da rouca, Vale pouco e pouco plesta, Vai-te vir o suor à testa, Vai-te vir o suor à testa, O meu ramo de mal que queres, Perdes a bafa à vontade, Diz lá o que tu quiseres, E em Araúca é tudo bom, Tanto homens como mulheres, Eu vim aqui a ser zedo, De farinha faço pães, Mas eu não vim à procura, Do homem de Guimarães, Do homem de Guimarães, Que canta a desgarrada, Que lá além de umas cantigas, Não me serve para mais nada, Se tu me vais procurar, Se tu me vais procurar, Olha, chover no molhado, Olha, chover no molhado, Menina, eu a teimar, Nesta hora e és cruzado, Lá é só correr o rão alto, Parece uma feira de idade, Das ideias andas estragado, Das ideias andas estragado, A tua sorte vai ser pouca, Sua alheira tem cuidado, Ai com os cornos de Araúca, Ai com os cornos de Araúca, Sei a tua ladainha, Se tivesses uma mulher boa, Formosa e arranjadinha, Se a levasses a Araúca, Ela é de lá, já não vinha, E depois o seu alheira, Os cornos é que os tinha, Mas eu antes de casar, Mas eu antes de casar, Puxei bem pela ideia, Puxei bem pela ideia, E tratei de me casar, Olha como a mulher feia, As araúcas são bonitas, As araúcas são bonitas, E quem o afirma é o seu alheira, Quem o afirma é o seu alheira, Por acaso, Homem não é feia, É só dívida cantadeira, Subiu o mar à ribeira, Subiu o mar à ribeira, Veio lá ter a sereia, Veio lá ter a sereia, O que disse sua alheira, Escolheu uma mulher feia, Escolheu uma mulher feia, E bateu-a tantas portas, Depois levou-a para casa, E andou sempre com as ventas tortas, Andou sempre com as ventas tortas, Que era a porta e a janela, Que se ela é assim feia, Tem medo de olhar para ela, Tem medo de olhar para ela, O cara como uma lesma, Mas olha se tiver de ir, Ela feia bem na mesma, Ela feia bem na mesma, Está calado da garela, Toda a vida houve um texto, Para tapar uma panela, Realmente é feia, Realmente é feia, Mas é mulher que ela adora, Sou o homem que ela adora, Mas quando me dá nem veia, Faço isto a todos por fora, Um dia fiz um minharonca, Um dia fiz um minharonca, E dei conta do recado, E dei conta do recado, Como ela não prestava para nada, Eu não fico aqui a medado, Cala a boca desgraçado, Cala a boca desgraçado, Um chorava ao outro ria, Fizeste um biscoito em herouca, Olha que é uma terra fria, Mas olha que lenha erouca, Já a minha avó me dizia, Nem bem escurravo no ar, Nem a borra do adonte cria, Era o que a terra potente, Era o que a terra potente, Cala-te ao meu caramelo, Cala-te ao meu caramelo, Mulheres lindas, Homens lindos, Já dizia Pedro, Homem de melo, Tu diz tu não percebemos nada, Tu diz tu não percebemos nada, Oh Palermo não te estiques, Oh Palermo não te estiques, Tu és dos queixos compridos, És parente do Afonso Henrique, Arãocai é terra boa, Arãocai é terra boa, O Tulimar o mar é esta, O Tulimar o mar é esta, Mas o povo que nela mora, Olha aí esse é que não percebemos, A terra é bela e bonita, A terra é bela e bonita, E tem carne heronquisa, E tem carne heronquisa, Que nem é eu numa teres, Todos os dias à mesa, Quando o teu pai te fez, Quando o teu pai te fez, Fez-se na primeira parte, Fez-se na primeira parte, E pode-se regozijar, Por esta listra obra de arte, Foi um fogo tão amarte, Foi um fogo tão amarte, Levem esta na sacola, O meu pai quando me fez, Olhado e lhe aventamola, Olhado e lhe aventamola, Na cabeça num dom nós, Tinha sessenta e três anos, E fez-me de um lanço só, Já quem fez o seu anheira, Já quem fez o seu anheira, Estava em agonia, Estava em agonia, Ou a fêmea era fraca, Ou o macho não servia, Fiz metade na segunda, E o resto ao outro dia, Ele na cama se deita, Quer de noite ou quer de dia, Ele na cama se deita, Ele na cama se deita, Tu olha por mim abaixo, Está aqui uma obra bem feita, Sou eu e mais nove irmãos, Sou eu e mais nove irmãos, Todos lindos como cravos, Todos lindos como cravos, Os homens da tua terra, São brasílios cordiais braços, As enxadas têm em cabo, As enxadas têm em cabos, Vais andar aos pontapés, Vais andar aos pontapés, Que fez nove, diz o homem, E que coelhos são dez, Já me disseste quem és, Já me disseste quem és, Eu não quero os teus conselhos, Eu não quero os teus conselhos, E então foi a ninhada, O homem como os coelhos, Olha, meu pai não fez dez, Que esta Adília vença por uma, Na minha mãe com vinte e três, Olha, e ele só fez uma, Olha, e ele só fez uma, Mas não foi para ser condenada, Foi para ter a mulher nova, Bonita e muito estimada, Sou homem sem preconceitos, Sou homem sem preconceitos, Mas de fortes e viais, Ele não fez mais nenhum, Não tinha força para mais, A tua manhã era nova, A tua manhã era nova, Na cabeça punha a rodilha, Se calhar mais bonita, Meus senhores do que a filha, Agora é alma menina, Anda vindo do teu vagar, Que hoje estou a ser tão meigo, E até te estou a poupar, Até te estou a poupar, Olha, eu ainda tenho crença, Porque vinhas-te a queixar, Que andas com uma doença, E eu volto a ler a sentença, Tu vais apanhar nas beixas, Tu vais apanhar nas beixas, Como é que eu tenho a doença, Por acaso até já estive, Por acaso até já estive, E fiz o sinal da cruz, E fiz o sinal da cruz, E a minha cabeceira, Prostou-se um anjo de luz, Prostou-se um anjo de luz, Tu podes acreditar, Ai, por eu ter muita fé, E em Deus acreditar, Por isso é que não morri, E continuo a cantar, Porque Deus pôs-me aqui, Ai, rapaz, foi para cantar, E eu não te queria falhar, E eu não te queria falhar, Nem te vou fugir a mim, Nem te vou fugir a mim, Tu falha-me de ter multa, Devias é ter menos língua, Tu tens a língua para mim, Tu tens a língua para mim, Que me possa devorar, Para que me possa devorar, Do princípio até ao fim, Olha, eu não te vou deixar, Mas até te vou abraçar, Até te vou abraçar, Que a tua ideia não muda, Que a tua ideia não muda, Que até te posso beijar, Que não é o beijão de Judas, Não preciso que me acudas, Não preciso que me acudas, Nem de abraços, nem beijinhos, Nem de abraços, nem beijinhos, Se tu olha bem para a rosa, Se ela é linda, mas tem espinhos, E eu dou-te os passos certinhos, E eu dou-te os passos certinhos, Descendência de Guimarães, Escolheu viver em Arauca, Escolheu viver em Arauca, Não digo coisas à valda, Foi a prima de Afonso e Ricos, Rainha Santa Marfalda, Olha cá, ó meu amigo, Olha cá, ó meu amigo, Vou-te dar caldo sem sal, Vou-te dar caldo sem sal, Vais morrer à minha mão, Isto é tal e igual, Santa Mafalda escolheu Arauca, Por ser o melhor foral, Por ser o melhor foral, Não se perdeu no caminho, Ela foi daqui para lá, Ai montada num burrinho, Ai montada num burrinho, Olha que eu tenho o talento, Onde o burrinho ajoelhou, Mandou-o fazer o convento. Foi de Guimarães para Arauca, Para molhar a sua vida, Para molhar a sua vida, E ao chegar o que lá viu, Ficou bem arrependida, Na hora da despedida, Eu me sinto à vontade, Eu me sinto à vontade, Quero deixar um abraço, Ali para o Senhor Padre, O que diz a cantaleira, O que diz a cantaleira, Minha rosa do jardim, Olha a nossa brincadeira, Está para chegar ao fim, Não tenhas medo de mim, Porque não vais apanhar, Porque não vais apanhar, Se a casa fosse mal, Tinha multas para te dar, E tu estás colombo frouxo, Não vais apanhar, E Guimarães e Arauca, E Guimarães e Arauca, Olha que eu já dei por ela, A reina santa foi para lá, Cria um casal em castela, Cria um casal em castela, Mulher de atitudes nobres, Ficou com aquele foral, E deu de comer aos pobres, E deu de comer aos pobres, Eu por isso não lamento, Pediu a Deus que a levasse, Em antes do casamento, Ao entrar naquela igreja, Nada há que me não esqueça, Deus do céu fez-la vontade, Criou-lhe uma telha na cabeça, Ela ficou por Arauca, Que é uma terra abençoada, Ainda hoje lá está, Foi lá que foi sepultada, Fala-me muito e não vi nada, Fala-me muito e não vi nada, Eu não vim para aqui à balda, Eu não vim para aqui à balda, Queria falar em São Sebastião, Do celiço de Dona Mafalda, Ela não é desta terra, Ela não é desta terra, Diz que é tua vizinha, Diz que é tua vizinha, Mas olha para falar dela, Mas olha para falar dela, Em esta terra não me liga, Mas eu tiro-te a morrinha, Mas eu tiro-te a morrinha, E arrume-te para o lado, E arrume-te para o lado, Mira-te para o São Sebastião, Porque ele é que foi soldado, Porque ele é que foi soldado, Oh homem na sua terra, Para ele proteger, Os que estão agora na guerra, O homem anda com o demónio, O homem anda com o demónio, Toda a pedra vai ao fundo, Com bombas e artilharia, Querem acabar com o mundo, Com sentimento profundo, Eu dou glórias aos seus, O mundo nunca acabará, Que ele foi criado por Deus, Vão morrendo os malfasejos, Vão morrendo os malfasejos, Que andam a guerrear, Mas eu tenho a certeza, Que alguns cá vão de ficar, Os anos vão se passando, Para o mundo reforroar. São Sebastião milagroso, São Sebastião milagroso, Escutai este rapaz, Fazei que o mais valente, Veia um passo atrás, Que mande calar as armas, E sem a bandeira da paz, Adeus, adeus meus senhores, Vou partir para agondar, Vou partir para agondar, Vou partir para agondar, Isto é jardim de flores, Não está para terminar, Tu vai lá para a tua terra, Tu vai lá para a tua terra, Tu vai lá para a tua terra, Que és mulher de coragem, Que és mulher de coragem, A companhia de Sebastião, Para que tenha boa viagem, Bendita a sua imagem, Bendita a sua imagem, Sua imagem tão querida, Também está na minha igreja, Eu vejo e estou entretida, Isto são coisas da vida, Isto são coisas da vida, Que ela tem certos encantos, Que ela tem certos encantos, Mas agora nos homens de agora, Olhem já se não vê santos, São metade e outros tantos, São metade e outros tantos, Oh meus senhores têm que ser, Oh meus senhores têm que ser, Os homens andam no mundo, Mas andam cegos sem ver, Atiram-se uns aos outros, Ver o que pior pode fazer, Eu sei tirar as mulheres, Que era uma guerra perfeita, Atirarem-se as mulheres, Atirarem-se as mulheres, Aonde está do que diz, Que o pau também se faz colher, Algum se virou para ti, Mas se calhar tu não queres, Quero deixar um abraço, O que passou é importante, Quem é ela nem se pergunta, Que é cada freio do dia, O presidente da junta, Também para o senhor padre, Também para o senhor padre, Não se separa dos reitores, Não sei se é evado ou se é reitor, Tenho muito respeito por ele, Que é o enviado do senhor, Eu até te dou valor, Eu até te dou valor, Porque tenho que te dar, Olhando tudo pelo padre, Homem está sempre a chamar, Eu até pegava a ação, Estando aqui à tua beira, Mas deixa de lado o padre, E agarra-te a uma freira, E tu agarrado a ela, Tens calor a noite inteira, Adeus, adeus criancinhas, Adeus, adeus criancinhas, Senhoras e cavalheiros, Senhoras e cavalheiros, Senhoras e cavalheiros, Deixe um forte abraço, Para a equipa do discoteiro, Que me servir um portinho, Que me servir um portinho, Para maciar a garganta, Para maciar a garganta, Que é um orgão do corpo, Que faz falta para quem canta, A todos muito obrigado, A todos muito obrigado, Pela vossa paciência, Peço à Virgem que vos cubra, Com seu mento da providência, É Virgem por excelência, É Virgem por excelência, Não te metas em sarilhos, Olhei a mãe de nós todos, Porque dela somos filhos, Eu ando sempre nos trilhos, Eu ando sempre nos trilhos, Para mostrar o meu encanto, Para mostrar o meu encanto, A Virgem Nossa Senhora, Que nos cubra com seu manto, Que ela concebeu o filho, Do Divino Espírito Santo, Do Divino Espírito Santo, Minha gente, Pudeis crer, Te dar o exemplo ao mundo, E para o povo não sofrer, Mas como o homem é mau, E não aprendeu, Não foi lá ter, E agora, Meu rico povo, E agora, Meu rico povo, Para o que é longo caminho, Para o que é longo caminho, Para o que é longo caminho, Deixo outro para o santinho, Deixo outro para o santinho, Que por mim não é esquecido, Que por mim não é esquecido, Todas as noites lhe rezo, Todas as noites lhe rezo, Tanto lhe tenho pedido, Tanto lhe tenho pedido, Tanto lhe tenho pedido, Eu não quero o satanás, Que acabe com o homem mau, Para no mundo reinar a paz, Para viver pouco faz falta, Para viver pouco faz falta, Vai-vos dizer esta vilinha, Basta uma roupa para o corpo, E mais uma comidinha, E agora vai um abraço, Para quem toca, Que é o preirinha, Que ele toca, Que é o mamor, Porque tem a mão certinha, Adeus povo, vou-me embora, Vou-me despedir de vós, E também deste santinho, Para todos quantos estão, Um abraço e um beijinho. Muito obrigado a todos, Gente do Serzedo, Foi um prazer vir à vossa terra.